Oi, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Meu nome é Ana Graziela Aguiar e eu sou repórter da TV Brasil. A nossa equipe está aqui em Brumadinho para mostrar um pouco do rastro da tragédia depois do rompimento da barragem de rejeitos da empresa Vale. Aqui atrás de mim, um pouco do rastro de lama. Você pode acompanhar mais informações na TV Brasil, na Agência Brasil e na Rádio Nacional. Oi pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Vitor Ribeiro da Rádio Nacional e eu estou hoje aqui no Ministério de Minas e Energia. Hoje é mais um dia de reuniões. Nesse momento, o ministro Bento Araújo está reunido com representantes da Agência Nacional de Mineração. Logo mais, tem reunião com dirigentes da companhia Vale, que é a responsável pela barragem que se rompeu na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, na última sexta-feira. O ministério avalia como tem sido feito o trabalho da Vale, lá na região atingida pelos rejeitos e também avalia se mantém as punições, se amplia as punições e também como vão ficar as regras para a mineração, para a construção de barragens daqui para frente. Olá, aqui é Priscila Kersh de São Paulo. Eu estou no Hospital Albert Einstein acompanhando a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Ele está na UTI desde o fim da cirurgia realizada ontem. E segundo o último boletim médico divulgado hoje pela manhã, ele evolui bem e não apresentou nenhuma complicação. A gente traz mais informações no Repórter Brasil, hoje às 8 da noite. Olá, eu sou a Karine Costa, repórter da Rádio Nacional. Estou aqui em Brasília, no Palácio Planalto, aqui no gabinete da vice-presidência. A gente acompanha a agenda do general Hamilton Mourão, ele que exerce a presidência da República mais cedo aqui no Planalto. Houve uma reunião do Conselho de Governo, onde eles discutiram, é claro, a situação de Brumadinho. Você vai acompanhar as notícias de como foi essa reunião e também saber mais de como foi essa agenda aqui em Brasília, no Palácio Planalto, no Repórter Nacional, às 6 da tarde. Fique com a gente. Olá, eu sou Maurício de Almeida e logo mais no Repórter Brasil, a nossa equipe vai mostrar numa pesquisa que revelou que aqui no Brasil, 6 em cada 10 adolescentes passam pelo menos 12 horas por dia usando um celular. Igualzinho como faz ali, ó, nossa personagem, que é a Ana. Logo mais, na Porta Brasil.